Oi, gente! Oi, gente! Seja bem-vindo ao nosso canal. Mãe e filha que te dança. A gente tá muito feliz de você estar junto aqui com a gente no nosso canal. E de você ser nossa participante daqui, a nossa inscrita, fazer parte dessa família. E você que chegou aqui no nosso vídeo, no nosso canal, deixa aí o seu like, que é muito importante. Você que tá assistindo esse vídeo, deixa aí o seu like. Nesse instante, já deixa o like e o seu comentário também. E você que tá fazendo junto com a gente, deixa aí nos comentários se vocês estão gostando dos resultados, tá? Que a gente vai responder. E é isso aí. Hoje a gente vai fazer um treino, né? Uma dança de 20 minutos. Então, é prometido suar aí bastante. É isso aí, gente. Vamos lá, com junto com a gente, viu? Vamos fazer junto com a gente. Então, vamos lá, né? Antes mesmo de se fazer a dança, você se alonga. É importante. Se alonga aí no seu lugar. Ah, você que não se alongou hoje. Se alonga um pouquinho antes de começar, porque tem dança que a gente já começa já fazendo, sem salgada. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.